Um novo franqueado Concerta Smart de Fortaleza, do bairro Parque Manimura. A gente começou esse processo há poucos meses, onde eu estava buscando uma opção de uma franquia que fosse algo que despertasse o interesse, que eu tenho um interesse natural por tecnologia. Pesquisei bastante, nas diversas opções que vim, enxerguei na Concerta Smart algo que tivesse a agregar o meu conhecimento e na parte principalmente de relacionamento que eu acho muito importante dentro de qualquer área de negócio. E vendo esse potencial, fechei contrato e de lá para cá tive todo o suporte necessário porque é criado um grupo com diversos colaboradores da franqueadora que dão todo o apoio e tiram todas as dúvidas com a gente. Nesse momento eu estou passando pelo treinamento aqui na sede em Campinas, certo? Confesso que cheguei um pouco inseguro pelo fato de nunca ter atuado diretamente nessa área técnica, né? Mas é super tranquilo, você sai daqui realmente bem seguro e aí estamos para inaugurar agora no próximo mês super animado com as melhores expectativas possíveis. Então é isso, queria compartilhar com vocês esse momento que a gente está e vamos para cima!